Bem-vindos, alunos do curso de Engenharia de Computação da Univesp. Nosso encontro se dará através das aulas de circuitos lógicos. Estamos iniciando com a nossa primeira aula e veremos uma introdução da parte de circuitos lógicos. Nossa aula de introdução à lógica digital hoje vai mostrar a diferença do mundo que a gente vive, do mundo analógico para o mundo digital. E aí faremos a comparação para poder começar os nossos circuitos digitais. Vamos fazer um paralelo com o que nós já conhecemos da física, o que eu estou chamando de mundo real. Então, se eu pegar a lei de Hooke, que trata da força exercida por uma mola, eu tenho lá que a força é uma constante da mola vezes o deslocamento. Então, eu tenho aqui a execução de uma função multiplicação através de um equipamento mecânico à mola. mola. Então, se eu tenho o deslocamento X vezes a constante da mola, eu tenho a força ou vice-versa. Ou, ainda pela física, mas já no nosso mundo elétrico, a primeira lei de Ohm, onde eu tenho a tensão e a corrente unidas por uma constante chamada R, resistência. Então, eu tenho aqui a execução de uma função também, multiplicação, de V com relação a I. Então, eu uso a física no nosso mundo real. Se eu pegar o capacitor, por exemplo, eu tenho uma outra função, a função integral ou a função derivada, os nossos cálculos que nós vimos aí nos primórdios do nosso curso. Então, a tensão em cima de um capacitor é função da integral da corrente nesse mesmo capacitor. Ou, invertendo, a corrente é uma função da derivada da tensão nesse capacitor. Vejam que o nosso mundo real nos traz algumas aplicações de funções que eu posso executar através de componentes físicos. com isso, eu tenho o computador analógico, eu tenho lá o capacitor, eu tenho lá o resistor e consigo executar funções complexas através da multiplicação, da soma, de outras funções, integral, derivada, quadrado, através da execução, colocando componentes, tirando componentes, aplicando tensão, tirando tensão. Olhem o quanto isso é complexo a partir do instante que eu preciso fisicamente trocar esses componentes. Então, trocar a constante de multiplicação, multiplicar por 5, significa trocar o resistor que eu tinha que estava multiplicando por 2. Então, eu preciso de manuseio, manipulação física desses componentes para mudar as constantes de multiplicação, de soma, etc. Então, esse é o nosso computador analógico, muito usado ainda hoje em dia. Sistemas de aviônicos têm computador analógico como backup, como uma segunda, terceira, décima segunda condição de existência, caso falem todos os sistemas. Os computadores analógicos foram inventados e construídos por Bush na década de 1930, nos anos 1930, o primeiro computador em grande escala. Vejam a mesa com a qual Bush se depara, colocando, tirando componentes para executar uma determinada função. Quanto mais complexa a minha função, mais complexa a minha troca de componentes que eu preciso fazer para a execução dessa função. Aí, então, lá nos idos de 1946, no pós-guerra, foi desenvolvido durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o primeiro computador digital, o ENIAC, Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer. E eu tinha aí as pessoas fazendo a programação, a troca desses fios era a programação. Eu não troco mais componentes, mas eu troco caminhos por onde eu estou executando a minha função. Então, eu tenho agora o computador digital e eu só falo em zeros e uns. É isso que nós vamos ver mais à frente. Os computadores, como o ENIAC, são os computadores de primeira geração, e usavam válvulas. As válvulas vieram nos anos 70, sendo substituídas pelos transistores. Os transistores começaram a ser integrados, como, por exemplo, o SSI, Small Scale Integration, e depois, até a nossa quarta geração dos computadores hoje, os VLSI, Very Large Scale Integration, onde eu tenho, num chip, num único integrado, funções complexas como um processador inteiro, um computador inteiro. E agora, já que nós estamos falando no digital, no analógico, quantos números a gente consegue identificar entre o número zero e o numeral um? Quantos existem? Quantos eu consigo enxergar? Dois, três, um, zero, nenhum? Se eu estiver trabalhando com o mundo analógico, esses números existentes na faixa entre zero e um são infinitos. Todos os números entre zero e um estão descritos no mundo analógico. No mundo digital, ou é zero ou é um. Então, quando eu estou trabalhando com o digital, eu só tenho duas representações. O zero ou um é um degrau, é uma escada onde eu tenho o degrau zero e o degrau um. No mundo analógico, entre o degrau zero e o degrau um, eu tenho uma rampa, ou seja, todas as variáveis estão atendidas nesse mundo. Então, olha só a definição. O sinal analógico é um sinal contínuo e corresponde diretamente à grandeza a que ele representa. Uma força de mola, uma tensão, uma corrente, uma pressão. Todos esses sistemas usam de grandezas físicas e esse sinal é contínuo. Já os sinais digitais são discretos e codificam uma informação. Ele não tem o valor da informação, ele tem a informação codificada através de zeros e uns ou conjunto de zeros e uns. Pegando aqui um exemplo para a gente ver, um velocímetro de um carro analógico, aquele onde eu tenho um ponteiro, fazendo a variação de zero quilômetros por hora até 140 quilômetros por hora, como se fosse possível legalmente. Um termômetro, um termômetro de bulbo, aquele que nós medimos a temperatura e eu tenho a variação de menos 20, nesse caso aí, até 120 graus Fahrenheit, variando de milésimo e milésimo infinitamente entre dois pontos. Já o mundo digital, o mesmo velocímetro com ponteiro tem dígito, tem displays. E aí eu teria, então, zero ou um ou dois ou três de passo a passo. Eu tenho passos, eu tenho degraus. Ou o termômetro digital também tem os degraus. Eu tenho lá a representação daquela temperatura que está no termômetro codificada em dígitos que vai me mostrar qual o valor. Mundo analógico são as grandezas físicas. Velocidade, pressão, temperatura, umidade. Todas as grandezas físicas, todas as grandezas. Medida, comprimento, altura, largura, umidade. Todas, todas. O mundo digital, as minhas variáveis são do tipo aberto, fechado, aceso, apagado, ligado, desligado, verdadeiro, falso, tem, não tem. Então, eu tenho apenas duas representações para uma grandeza digital. Sim ou não. No mundo analógico, a minha tensão, por exemplo, tem uma variação contínua. Eu não tenho supressão de continuidade em nenhum instante da curva tensão pelo tempo, mostrado aí nesse gráfico. Já a minha tensão mostrada no mundo digital, ela tem zeros e uns que vão me dar o valor da minha tensão. Nós vamos ver mais à frente aqui um pouquinho. Então, olha só. A minha curva representada continuamente em azulzinho é o sinal analógico e os meus degraus, a minha escada em vermelho é o sinal digital. Eu tenho representações do sinal digital. Nesse caso, eu estou digitalizando, que é uma que eu vou falar nesse instante para vocês. Então, o mundo analógico e o mundo digital têm diferenças. O meu mundo analógico é contínuo e o meu mundo digital cheio de pulsos, zeros e um. Então, eu tenho lá um zero, 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 por exemplo, onde está apontada a seta vermelha do código binário. Eu tenho aí um código binário equivalente a um sinal de tensão que eu tinha apontado lá. E aí, então, surge a minha digitalização, a minha forma de onda, a minha onda, o meu sinal de entrada tensão passa a ser agora um aglomerado de pulsos zeros e uns e de faixa em faixa eu consigo ter codificado. Nesse caso de quatro em quatro, eu consigo codificar a minha tensão. Então, são aqueles degraus que nós mostramos lá no nosso gráfico quando começamos a falar de digitalização. Pergunta, analógico ou digital? Se eu colocar na balança, o que é melhor? Mundo analógico ou mundo digital? Ambos têm a sua função. E aí nós veremos, ao longo do nosso curso, da nossa disciplina, exatamente a aplicação digital. Como é que eu trato o mundo digital? O mundo analógico, eu sei como é que é. Eu nasci no mundo analógico. O meu mundo é cheio de variáveis contínuas. O meu mundo digital é um pouquinho diferente. Tenho meus computadores que trabalham com digital, mas não é visível a olho nu. Para quem está usuário de um computador, não percebe esse mundo digital. Nós, de engenharia de computação, temos um grande diferencial. Nós estamos trabalhando com o que o computador trabalha por dentro. Então, analógico ou digital? Pensem nessa questão e depois avaliem se eu quero um mundo analógico ou um mundo digital. Mundo analógico é o que nós vivemos, mundo digital é o que nós profissionalmente vamos viver a partir de agora. Vantagens do sinal digital. E por isso os nossos computadores são digitais. É reprodutível. Eu consigo reproduzir um sinal digital em qualquer instante, em qualquer lugar. Eu tenho funcionalidade melhor. Eu tenho capacidade de programação. Lembra-se quando a gente falou do computador analógico, eu precisava trocar componentes? No mundo digital, não. No mundo digital, eu simplesmente mudo uma linha do meu programa, mudo o meu programa. Eu mudo toda a função ou todo o meu sistema a mudando duas palavras na minha linha de programação. Ganho em velocidade. Ganho em velocidade de processamento, de resposta, etc. Ganho em economia. A economia por conta do próximo item que está aí, a tecnologia envolvida. Então, eu tenho dentro do nosso computador hoje, uma série de processos que eu posso executar com um simples sistema, o nosso computador. Coisa que não vale para o meu termômetro. O meu termômetro serve apenas para medir a temperatura. O meu velocímetro serve apenas para medir a velocidade. Analógico. O digital, eu consigo ter a economia como um dos fatores de vantagem do meu sinal digital. Muito bem. Esse é o nosso assunto de introdução à lógica digital, à lógica, ao mundo digital. E eu gostaria que vocês lessem os nossos textos bases para terem uma noção melhor, já que a nossa aula é bem reduzida em tempo, para que vocês possam ter uma franca noção daquilo que nos espera no mundo digital. Resolvam os exercícios que a gente tem de apoio lá. E aguardo-os para a próxima aula, quando falaremos em sistemas de numeração. Um abraço e até lá. E aguardo-os para a próxima aula, quando falaremos em problemas de터